Essa é minha singela homenagem a essa terra que eu amo Pareilhas, minha linda, cidade sorriso do Ceridó Vou falar de uma cidade e do teu sorriso Mas quem mora aqui chama de paraíso Que tem como padroeiro São Sebastião Terra onde existiram grandes vaquejadas Conhecida também por ser a mais amada Onde o sol e a lua banham o boqueirão Essa é minha pareilhas, a cidade sorriso do Ceridó A capital da teira, o berço da música Essa é minha pareilhas Quem já provou da água do açude o boqueirão Quem já foi uma missa na matriz de São Sebastião Sua geografia tem forma de um coração Terra de tanta beleza, história infinita De mais de vinte mil corações que te habitam Pareilhas Tu sempre serás a cidade sorriso do Ceridó Essa é minha pareilhas, a cidade sorriso do Ceridó A capital da teira, o berço da música A capital da teira, o berço da música Essa é minha pareilhas Que já provou da água do açude o boqueirão Que já foi uma missa na matriz de São Sebastião Sua geografia tem forma de um coração Terra de tanta beleza, história infinita De mais de vinte mil corações que te habitam Pareilhas Pareilhas Tu sempre serás a cidade sorriso do Ceridó Quem já provou da água do açude o boqueirão Quem já foi uma missa na matriz de São Sebastião Sua geografia tem forma de um coração Terra de tanta beleza, história infinita De mais de vinte mil corações que te habitam Pareilhas Tu sempre serás a cidade sorriso do Ceridó Terra de tanta beleza Que já volumes Que já foi uma missa na matriz de São Sebastião Arremствие Existem